Como eu faço arte dos meus jogos vindo de um cara que não é artista e sim programador Bora lá Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a fazer pixel art É a não ficar desenhando primeiro a silhueta do personagem ou objeto que eu tô fazendo E depois pintar por dentro Eu aprendi da pior forma possível Só arte horrorosa Mas sim pegar uma só cor e ir pintando, tipo modelando, até conseguir o formato que eu quero Então depois dessa parte mais simples, eu começo a pensar nas cores que eu vou usar E nas características marcantes que eu quero no personagem Aí eu vou fazendo meio que no freestyle até eu curtir mesmo Depois disso vem os detalhes e as sombras pra ficar bem bonitinho Na hora de animar é a parte mais legal e a mais chata também Eu simplifico bastante os desenhos apenas com as cores Assim qualquer coisa que eu não gostar da animação tá facinho de mudar E quando tá do jeito que eu quero é só pintar por cima e pronto E voilá Olha aí o mini chefe da primeira fase do Somnium Shore Que você devia adicionar na sua lista de desejos na Steam pra gente poder atingir a nossa meta Eu tô só falando